Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Oh, olá, eu te pego, hein Vem me vestir E aí Estou no meu ombro Estou no meu ombro Estou no meu ombro E aí Vem seguindo o outro Como é que é a Mara? E passou a menina mais linda Tomei coragem E comecei a falar Como é que é a Mara? Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Udvignou Bravo 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 Ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego